O TV Campus Entrevista de hoje dá continuidade ao debate da Estatuinte na UFSM. A novidade agora é que a comunidade externa vai poder participar mais ativamente na construção do novo Estatuto. Em seguida, então, estarão abertas as inscrições para esses candidatos. Para responder, então, algumas questões, falamos com o coordenador da comissão pré-estatuinte, o professor João Batista Dias de Paiva. Então, professor, conta para a gente como é que vai ser feita essa candidatura. Bem, a metodologia do processo Estatuinte na UFSM, que é um processo que vai elaborar o novo Estatuto da Universidade, ela prevê a participação de 300 delegados, dentre eles, 30 escolhidos na comunidade externa à UFSM. Pessoas da comunidade, que não são nem estudantes, nem docentes, nem servidores da UFSM, que estão sendo convidadas a participar desse processo. E essa escolha será feita nas cidades onde a UFSM tem presença física. Será feita uma reunião pública na Câmara de Vereadores dessas cidades, em uma semana, para colher candidaturas, para expor o processo e para colher candidaturas, colher os nomes de possíveis interessados em participar dessa construção, conjunta com a universidade, essa construção participativa. Podem votar, podem ser candidatos moradores das cidades com 18 anos ou mais, moradores efetivos da cidade. E podem votar moradores da cidade com 14 anos ou mais. Santa Maria vai escolher 11 delegados. Santa Maria tem 11 vagas. Palmeiras das Missões tem 5, Frederico Westfalen tem 5, Cachoeira 5, Silveira Martins 2 e Polesne 2. Em Santa Maria, o processo vai ocorrer no dia 29 de junho, agora, na Câmara de Vereadores. Haverá a primeira reunião, a reunião pública, na Câmara de Vereadores, a partir das 14 horas, entre as 14 e as 17 horas. Neste momento serão identificados os possíveis candidatos. E, na semana seguinte, no dia 6 de julho, será disponibilizada uma urna no hall da Câmara de Vereadores, onde a comunidade poderá ir lá votar nesses donos. O máximo de candidatos são 11, o máximo de delegados são 11. Nós esperamos que a comunidade aprove essa ideia, adota essa ideia e venha participar conosco na elaboração do novo Estatuto da Universidade, que, enfim, é o documento que rege todas as relações, toda a vida da Universidade, desde o ensino, a pesquisa, a extensão e as questões diversas do dia a dia da nossa Universidade. No dia 6, então, vão as urnas e os resultados... No dia 6, as urnas. O resultado sai no próprio dia 6, claro. No mesmo dia. Mas a candidatura no dia 29. Antes disso acontecer, acontecem também as eleições dentro da comunidade acadêmica, né? Como eu disse, são 300 delegados. São três momentos de eleição. A primeira eleição está para acontecer agora no dia 22. Envolve a escolha dos candidatos nos centros de ensino e nos campos externos à Santa Maria. E, posteriormente, nós teremos, nessa eleição, serão escolhidos 135 delegados. 45 docentes, 45 técnicos administrativos em educação e 45 estudantes, no total de 135. Num outro momento, que acontecerá no início de agosto, entre julho e agosto, nós teremos a eleição nas categorias. Na categoria docente, na categoria técnico administrativo em educação e na categoria estudantes. Nesse segundo momento, essas eleições serão coordenadas pelas entidades representativas dessas categorias e que podem participar todos os membros da categoria, independentemente de serem filiados ou não. E quem é que pode votar nesse processo? Nesse processo interno, estudantes e servidores e docentes. Todas aquelas pessoas que estão ligadas à universidade no regime jurídico único, pessoal do quadro da UFSM. Estudantes regularmente matriculados e também os estudantes especial 3, que são aquelas pessoas que já têm curso superior, já têm a idade, a terceira idade, que fazem cursos como alunos especial na universidade. E também votam e podem se candidatar os professores e servidores aposentados. Estudantes do EAD também votam, desde que votem nos centros onde os seus cursos estão locados, estão lotados. Professor, finalizado todo esse processo de eleição e de candidatura, enfim, quais os próximos passos da Estatuinte? Bem, o próximo passo é a posse do Congresso Estatuinte, a posse dos delegados Estatuintes, que comporão o colégio que vai elaborar o estatuto. Esse colégio terá 30 dias para estabelecer, essa delegação terá 30 dias para estabelecer o seu regimento interno e daí iniciam seus trabalhos. Está previsto o quê? Está previsto a realização de conferências temáticas e a discussão em si de todos os temas relativos à universidade, que comporão todas as pautas, que comporão o novo estatuto. Certo, então, professor, a gente agradece os teus esclarecimentos. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, estou à disposição. O TV Campus Entrevista fica por aqui e até mais.